Olá pessoal, estou aqui para apresentar o vídeo da pena de bambu. Acabei de fazer uma pena de bambu, vocês vão ver no vídeo. Essa é uma pena feita com bambu fininho, vocês estão vendo, ele tem cerca de um centímetro de diâmetro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL